Alô, pula a roleta! Chora, reaça! Linda é o povo na avenida Linda a revolta popular Mas o reaça se organiza Controlando nossas vidas Para o povo escravizar Linda é o povo na avenida Linda a revolta popular No Chile, em Quito, Brasil Mas o reaça se organiza Controlando nossas vidas Para o povo escravizar A terra do estadoente O projeto é privatizar E mata o povo negro E mata o povo pobre É a necropolítica E mata o povo negro E mata o povo pobre O fascismo não passará Nazistas, fascistas não passarão Venha cantar com o público nesse refrão Racismo, machismo não passará O que vai passar é a revolta popular Nazistas, fascistas não passarão Venha cantar com o público nesse refrão Racismo, machismo não passará O que vai passar é a revolta popular Mulheres, quilombolas, LGBTQIs Indígenas, sem terra, sem teto e quem quiser ver O povo organizado em uma só legião A América Latina A América Latina como um só coração A América Latina vai pulsar rebelião Nazistas, fascistas não passarão Venha cantar com o público nesse refrão Racismo, machismo não passará O que vai passar é a revolta popular Nazistas, fascistas não passarão Nazistas, fascistas não passarão Venha cantar com o público nesse refrão Racismo, machismo não passará O que vai passar é a revolta popular E é lindo, lindo é o povo na avenida Linda a revolta popular Mas o Reaça se organiza Controlando nossas vidas Para o povo escravizar Linda é o povo na avenida Linda a revolta popular No Chile, em Quito, Brasil Mas o Reaça se organiza Controlando nossas vidas Para o povo escravizar A terra do estado doente O projeto é privatizar E mata o povo negro E mata o povo pobre É a necropolítica E mata o povo negro E mata o povo pobre O fascismo não passará Nazistas, fascistas não passarão Venha cantar com o público nesse refrão Racismo, machismo não passará O que vai passar é a revolta popular Nazistas, fascistas não passarão Venha cantar com o público nesse refrão Racismo, machismo não passará O que vai passar é a revolta popular Mulheres, quilombolas, LGBTQIs Indígenas, sem terra, sem teto E quem quiser vir O povo organizado em uma só legião América Latina como um só coração América Latina vai pulsar rebelião Nazistas, fascistas não passarão Venha cantar com o público nesse refrão Racismo, machismo não passará O que vai passar é a revolta popular Nazistas, fascistas não passarão Venha cantar com o público nesse refrão Racismo, machismo não passará O que vai passar é a revolta popular Maria Lindo Grande companheiro Jorge César Presente Pula a roleta Pula a roleta Perce Pula a roleta Pula a roleta Pula a roleta A CIDADE NO BRASIL